No episódio anterior E o 4? Essa é a pergunta Tu não quer calar? Eu conheço a sua ansiedade Mas fica tranquilo, hoje é sexta Eu tenho certeza que ele vai trabalhar O fim de semana inteiro No chassi na balança E que segunda a gente vai ter a notícia boa E o 4 Manda um ótimo padre E o cara do Seu quadro falou alguma coisa? E o quadro? Não, só não fala E o quadro? Alguma novidade? Legal filho O chassi ele nem mexeu Ele falou que vai começar a mexer segunda-feira Aí ele me fala Como que vai ficar? Quadro 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 Pronto, pronto O quadro tem que ficar pronto Não é um quadro A rua tem que classificar Não é um de classificar Se o quadro não chegar Bom, não tem como testar O quadro não chega Quadro Preciso do quadro, padre Cadê o quadro, Sérgio? Quadro Nossa Mensagem do padre? Que luxo, Drilho Nossa, encaminhada Bom dia, Ricardo Tá pronto, tá? O quadro! Filho, o quadro chegou Brincadeiras à parte Só que assim, eu tô esperando mais de 15 dias aí Então eu tava delirando mesmo Aliás, faz tempo já Porque desde o dia 18 Que eu tô sem subir em uma moto E aí você começa a entrar em pânico Porque a minha vida inteira agora Depende de moto, né? Esses 9 anos eu trabalhei pra isso Então eu fico muito feliz que o quadro chegou Isso ajuda até na minha classificação Porque quando eu tô feliz O sistema imunológico também fica E quero aproveitar E mostrar meu novo parceiro Que tá chegando, agregando muito aí no canal Mas eu também preciso da moto Pra fazer os conteúdos diferenciados Então a Mutec, tá? Mandou vários produtos aqui Um deles Eu acho que vai ser bem interessante pra vocês Eu já usei na época do Do Cartodromo com a Lander Ele mandou A partilha Potenza Porém, essa aqui é a linha Racing deles Então é uma partilha com cerâmica, tá? O modelo é Star Race É de excelente performance E eu falei pra eles Olha, eu quero testar Mas não só em Capuava Como em Interlagos Porque eu já tive partilhas Que eu fiz teste em Capuava E quando eu cheguei em Interlagos Não segurou a onda Porque a frenagem de Capuava É bem diferente Eu tenho só uma reta Depois são frenagens bem tranquilas E ela não tem aquela Extrema O abuso, né? Vamos dizer assim Interlagos não é A reta principal Já sai na oposta Mais um pá e tal Então Interlagos exige muito Das partilhas Então eu quero testar Nas duas situações Vou montar lá na Target Então a Target vai servir também Como palco De tudo que eu vou receber Dos equipamentos Então obrigado aí Mutec Estamos chegando a total E agora vamos lá ver o quadro É isso que eu queria Padre E aí? Tá aí a porcaria O que você viu disso? Eu queria que você Desse seu aval pro pessoal Que a gente falou que ia mostrar Depois de ter feito o serviço Serviço não Arte É outra Arte no metal Arte no metal E Padre Eu vou colocando no meio Uns takes mais perto Pra galera ir vendo Mas eu me impressionei muito Por isso aqui Porque É assim Não é impressionante A explicação técnica Vai Não houve Desalinhamento Perfeito Não entortou Então não foi necessário Alinhar o chassi Entendi Porque ele não desalinhou Só teve Funilaria Que foi Aquele amassadinho Acho que você mostrou No vídeo anterior Foi Foi Eu mostrei Não sei se era um Dois Um aqui Perto desse parafuso aqui E o outro aqui Que dava bem nesse acabamentinho Foi fazer funilaria Mas o trampo do cara Afinal de Deus A funilaria no martelinho Não tem massa nenhuma Aqui Nada Zero massa Tá aqui É o alumínio Agora é só pintar Lixar e pintar E já era E a balança É a mesma coisa Não tem massa Fez aquele trabalho luxo Aqui também não desalinhou nada Aqui que pegou Foi o Não ocorreu Desalinhamento nenhum Foi só a ponteira Que deu uma batidinha E fez aquele amassado Fez a funilaria Porque o verdadeiro tchan Tá aqui dentro Né Padre Sim A estrutura que segura Que é a É interna Por fora É só a casquinha É uma casquinha Não Animal 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 Tampo do cara O cara falou E a gente vai provar Sobre o alinhamento Na hora que a gente Colocar um motor Aqui em cima do elevador A gente pega o chassi Veste o motor Com o chassi E vem com os parafusinhos Só Você já viu na hora de tirar Não Você é que tirou com a mão Sai com a mão Sinal que já não tinha Nada É Dali se já tinha mais ou menos Cantar da bola Quando eu falo E vamos colocar do mesmo jeito Vai colocar o chassi em cima do motor E passar os parafusinhos Mas aqui meu É Porra É É zero Não tem o que falar Chassi zero E não vai entrar massa Não é que Ah agora vai dar massa Para fazer acabamento Zero massa Aqui é lixa E tinta Não E tipo Até Para a galera Até aqui Até mesmo A parte Se você tem uma comparada Aqui Mas se você tem uma comparada Aqui Dá para ver que os dois lados As linhas O cara conseguiu fazer Os dois lados Do mesmo jeito É que como ficou muito alumínio Brilha muito Então o cara não dá para ver A parte Depois de pintado A gente faz outro Takezinha Isso aqui Para vocês terem uma ideia Já era da carenagem Que pega Tudo isso aqui A carenagem vai fazendo Por isso que Fim da temporada O padrão já queria Dar aquele Talento Fala Na hora que parar A gente vai fazer Aquele Tapa de princesa Zero Agora é pintar Montar E acelerar Posso dormir agora Agora você pode Posso tomar Tranquilinha Porque Agora vai mudar Você lembra da tabela Então a gente vai ter Mais uma alteração Aqui Posso falar O preço Não tem problema Porque aí É o preço Durvalino Temos a parceria Vossa de cada dia Aqui Saiu R$1.200 Os dois Então Na tabela Você lembra Um quadro era Dez Pau e pouquinho A balança Cinco e pouco Então de R$15.000 Quase R$16 Foi para R$1.200 Tem a parte da pintura Mas aí eu vou provando O porquê No primeiro vídeo A galera falou assim Não vale a pena Vender essa moto Já era Joga fora Pô Quando você está gastando Você pegar uma outra A moto não sofreu Dano estrutural nenhum Então Mas assim Eu não respondi Nem nada Porque eu quero ir Fazendo No clima do bem Então tipo assim Até o fim Da hora que estiver Tudo pronto Você vai perceber Que não Não valia a pena Eu trocar a moto Porque a gente conseguia Dar um jeito Na Anastasia Eu também queria Porque é aquela coisa Os R$5.000 R$6.000 que ela tem Eu conheço Como foi feito Você pegar uma outra moto Usada Ou uma coisa assim Como que foi feito Os R$5.000 Essa é sua Desde zero E outra Tem que ser Um desafio pessoal Exato Você vai agora Montar na mesma moto E vai fazer Ao mesmo tempo É isso É o seu desafio É isso É isso Perfeito Animal Animal Próxima parada Pintura A AirT Week pela frente Mas Vai começar A ter forma Você vai ver Fica tranquilo Fica tranquilo No próximo episódio Seguinte Estou saindo daqui Agora Acho que daqui Uns 20 25 no máximo Eu estou aí Me espera Pelo amor de Deus Tá É rápido É rápido Sabe por quê? É a gente Está together Não vou pegar Marginal de ET É